Música Oi Indignages, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um dos melhores animes que eu já vi na vida que se chama Suzumiya Haruhi no Yutsu ou A Melancolia de Haruhi Suzumiya Tipo assim, 70% da minha personalidade hoje foi definida por esse anime E por que eu resolvi falar dele em pleno novembro de 2020? Porque foi anunciada uma nova light novel pra ser lançada no dia 24 desse mês e ela vai ser lançada ao mesmo tempo em japonês e em inglês e eu não quero ficar suitando sobre ela sozinha Como eu imagino que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo não saibam do que se trata o anime eu vou fazer uma sinopse dele aqui e depois eu vou explicar por que eu estou fazendo um vídeo explicando como assistir ele, ok? Preste atenção que tudo que eu vou falar agora não é spoiler, tá? É a sinopse do negócio, isso tudo acontece tipo nos dois ou três primeiros episódios Bom, Suzumiya Haruhi no Yutsu conta a história de uma garota que tem complexo de inferioridade mas na verdade ela é Deus Quer dizer, eu não acho que Deus seja a palavra certa e tipo nem o próprio anime diz isso eles dizem que ela é algo que a nossa sociedade entenderia como Deus mas eu vou falar Deus porque é mais fácil de explicar aqui mas tipo, basicamente o mundo todo se molda em volta dela e ela não sabe disso e ela não pode saber porque o conhecimento sobre a onipotência dela poderia desencadear uma reação em cadeia que desfizesse o nosso universo atual e começasse um novo três anos antes da história começar, um acontecimento, que eu não vou falar qual é fez a Haruhi desejar que alienígenas, viajantes do tempo e spares fossem reais e aí a partir desse momento eles passaram a ser então três anos depois quando a história começa ela pede pra que eles venham até ela caso eles estejam na escola dela e eles vêm A Haruhi é uma personagem maravilhosa que ao mesmo tempo você não consegue nem amar nem odiar ela é realmente muito bem escrita você consegue ter raiva dela em alguns momentos e entender completamente o lado dela em outros e essa premissa de ela ser Deus mas ter complexo de inferioridade é muito criativa mas peraí, a Haruhi não é a protagonista do anime o protagonista na verdade é um garoto sem nome que a gente conhece apenas pelo apelido Kion ele é um garoto normal, sem poderes ele não é Deus, ele não é alienígena, ele não é o viajante do tempo, ele não é o esper mas ele costumava acreditar nessas coisas e desejar que elas fossem reais ele tem uma conexão com a Haruhi que eu não vou explicar aqui porque vai ser muito spoiler mas basicamente eles acabam indo estudar na mesma escola e ele se interessa por ela justamente por ela ser muito esquisita depois de entrar em contato com ela por uma vez, já era a Haruhi arrasta ele para as loucuras dela e acaba formando um clube com outros três alunos a Yuki, que é alienígena, a Mikuru, que é uma viajante no tempo e o Koizumi, que é um esper mas é claro que o Kion não sabe nada disso no começo a Haruhi chama esse clube de Brigada SOS e diz que o objetivo deles é resolver casos sobrenaturais mas eles nunca fazem nada de verdade, eles só ficam obedecendo as regras e seguindo as ideias malucas da Haruhi o Kion logo descobre a verdade sobre a Haruhi e sobre esses outros alunos e acaba se envolvendo ainda mais nessa maluquice porque apesar de ser totalmente humano, ele foi meio que escolhido pela Haruhi ela claramente tem um crush nele e não admite e quer que ele faça as coisas pra ela sem ela ter que falar pra ele fazer, sabe? e por causa disso, muitas vezes acaba sobrando pra ele resolver o caos causado por ela e impedir o fim do mundo por exemplo, se ela ficar se sentindo muito sozinha, ou muito triste, ou muito irritada, ou muito injustiçada ela pode inconscientemente despertar uma reação em cadeia que apague esse universo como esse outro e geralmente esse tipo de emoção dela costuma estar associada a ele os episódios então basicamente seguem o Kion, a Haruhi e os outros vivendo situações de dia a dia misturada com coisas sobrenaturais e tentando impedir que a Haruhi destrua o mundo sem que ela saiba que ela tá fazendo isso parece simples, né? mas na verdade é bem confuso acontece que as novels da Haruhi seguem uma ordem bem estranha a gente tem um primeiro arco do Kion conhecendo a Haruhi e os outros alunos e todo esse universo mas depois disso, a gente tem um terceiro arco que se passa antes do segundo um quinto arco que se passa antes do terceiro e um quarto arco que se passa depois de tudo e o sexto se passa depois do sétimo e aí do oitavo até o décimo segundo começa a ter mais de uma linha do tempo e as coisas ficam realmente muito confusas e isso aconteceu majoritariamente porque alguns desses arcos eles foram lançados em outras mídias eles foram lançados com capítulos isolados e depois só compilados em novels inteiras inclusive não tenho as novels, mas eu tenho vários dos mangás e eles são meus queridinhos bom, e aí o que aconteceu? quando eles foram passar as novels pra anime eles pegaram todos os capítulos do primeiro ao sétimo arco e colocaram eles em ordem cronológica e eles transformaram o sexto arco que se passa depois de tudo num filme só que na hora de exibir os episódios eles foram exibidos numa ordem completamente diferente então existem duas ordens diferentes em que você pode ver o anime a ordem cronológica que os fãs chamam de ordem da Haruhi e a ordem de exibição que os fãs chamam de ordem do Kion além disso, a segunda temporada, quando ela foi lançada contava com episódios que se passavam antes de alguns dos episódios da primeira então quando foi lançado o DVD do anime mesmo eles meio que atualizaram a ordem da Haruhi então a gente tem uma versão atualizada da ordem cronológica eu acho que se fosse qualquer outro anime essa bagunça teria sido suficiente pra me fazer desistir de ver só que no caso de Haruhi faz muito sentido pra história a Haruhi é deusa, então ela faz as coisas na ordem que ela quiser e a ordem dela não necessariamente é a nossa ordem então faz sentido que existam duas ordens possíveis uma da Haruhi e uma do Kion mas afinal, em qual delas você deve assistir? bom, cada um faz o que quiser, né? mas eu particularmente prefiro a ordem cronológica ou seja, a ordem da Haruhi atualizada mas existem os DVDs que estão com a ordem certa com a exceção do primeiro episódio do DVD que na verdade é o episódio 25 ou vocês podem procurar algum site que disponibilize e aí gente, é só botando o Google mesmo, tá? e aí pra você saber se o site tá na ordem da Haruhi ou na ordem do Kion se o primeiro episódio for as aventuras de Mikuru Hazahina episódio 00 tá na ordem do Kion se o primeiro episódio for a melancolia de Haruhi Suzumiya parte 1 tá na ordem da Haruhi, que é a cronológica e um último aviso que eu preciso fazer pra quem for querer se aventurar nessa história tem a ver com o arco do 8 infinito tem um arco de episódios em que a Haruhi decide o que ela não quer que as férias acabem e aí por conta disso, o mundo fica voltando no tempo várias e várias e várias e várias vezes quando você chega nesse arco parece bem estranho porque você assiste o primeiro episódio dele aí beleza, você acha que é só um episódio normal mas aí você assiste o episódio 2 dele e você percebe que é exatamente o mesmo episódio isso não muda uma coisa em outra e você fica, o que tá acontecendo? aí você assiste o terceiro, é a mesma coisa eu sei que muita gente larga o anime nessa parte porque acha que fica repetitivo demais mas eu peço por favor pra vocês não largarem e pra facilitar eu vou ajudar aqui vocês em quais deles vocês devem assistir se você não quer ver todos os 8 episódios desse arco você assiste o primeiro, que é quando tudo começa o terceiro, o quinto e o oitavo já reduziu pra quatro e você pode ver só esses quatro sem perder absolutamente nada da história bom gente, é isso se você já conhecia esse anime comenta o que você acha dele comenta o que você tá esperando da nova novel se você não conhecia me conta se te interessou e o que nele te interessou e se você foi ver pra minha casa comenta o que você achou no fim das contas aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida também podem comentar queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira Lazuli Yetio Mirazi João Rena Rena KaibinkTube e Carlos Adão muito obrigada por serem membros e se vocês quiserem saber como faz pra ser membro cliquem em seja membro aqui embaixo a gente se vê no próximo vídeo e se vocês tiverem